Existe um lance meio magnético com a zebra, aquele que é considerado o mais fraco. Não sei se a possibilidade de superação ou contra as probabilidades tirar quem tá no poder, quem é dominante ou coisa do tipo. Talvez seja mais fácil pra nós mortais nos relacionarmos com quem ainda não chegou lá, do que com fora de série, com habilidades únicas, muito longe das nossas. Quando o campeão ainda por cima detém todos os recordes e parece imbatível, o feito da zebra parece ainda mais atraente. Como se vencer John Jones, por exemplo, fosse até mais importante do que virar campeão do mundo. O brasileiro Fabrício Verdun, por exemplo, viveu isso ao finalizar o russo Fedor Emelianenko, que na época estava invicto há 10 anos. Pra vocês terem uma ideia, Verdun diz publicamente que considera esse feito mais relevante, mais especial do que finalizar Cain Velasquez e se tornar campeão peso pesado do Ultimate. Claudio Mayweather se tornou o atleta mais bem pago da história dos esportes de combate, exatamente por ser invicto, abraçar o papel de vilão e forçar todo mundo a sintonizar com a esperança que ele fosse ter a sua primeira derrota. Então acho até meio natural essa nossa tendência de querer ver o caos tomando conta e o império ruindo. Há poucos dias deixei aqui no canal do 6º Round o meu palpite para John Jones vs Dominique Reis, luta principal do UFC 247 do próximo sábado e hoje não estou aqui para revê-lo ou mudá-lo. Apenas quero apontar que nesse esporte tão complexo e multidisciplinar o fim é súbito, muitas vezes inesperado e Dominique Reis pode sim ser um agente de mudança. Começo então destacando o discurso do desafiante, que em entrevista ao combate.com já mostra uma abordagem diferente, abre aspas. Vou enfrentar alguém que realmente não me importa, ele significa zero para mim. E John Jones se incomoda porque eu não respeito o passado dele. O que seu passado pode fazer comigo? É irrelevante. Anderson Silva era uma força imbatível, um cara que as pessoas não podiam tocar. E Chris Weidman chocou o mundo. Ele matou Anderson Silva e eu achava que isso não ia acontecer. É quase a mesma situação comigo. Dizem, quem é esse cara? Vivo o mesmo tipo de sentimento. Há muitos sinais apontando para mim, para eu vencer essa luta. Vencer John Jones, de fato, é talvez a tarefa mais difícil da história do MMA. Um dos vídeos mais vistos da história deste modesto canal foi gravado há quase 7 anos, se chama Como Vencer John Jones e ainda não temos uma resposta concreta para ele. Por isso que do ponto de vista técnico, como oponente, competidor, é impossível não respeitá-lo, não se impressionar com um cara que dizimou gerações inteiras. Afinal, a chance dele te envergonhar em público é relevante. E a grande verdade é que ninguém quer ficar com cara de trouxa perante milhões e milhões de espectadores. Ter aquele momento McGregor finalizado pelo Nate Diaz no primeiro encontro. Reis, portanto, está sendo corajoso de ter esse tipo de abordagem, a do desrespeito, de dizer que está só na dúvida se vai nocautear rápido ou dominar John Jones por 5 rounds sem nenhum tipo de hesitação. E isso pode ajudá-lo, afinal, essa prudência excessiva pelo fato de ser John Jones, do outro lado do Cage, já fez muita gente travar e simplesmente perder essa grande oportunidade. Claro, tem sempre a possibilidade disso tudo ser discurso, apenas da boca para fora e lá no dia do octógono a coisa não flui com Reis. Mas, por outro lado, absolutamente ninguém é imbatível. Todo mundo tem o seu dia ruim. E vigora aquela teoria de que John Jones, seja por ter já 12 anos de carreira ou pela falta de motivação, também está desacelerando. E a chance de alguém se aposentar no MMA, como eu disse, esse esporte tão difícil, no maior evento de MMA do mundo, com 40 anos ou mais e virtualmente invicto, eu diria que é quase nula. Para você ver no boxe uma modalidade muito, mas muito mais antiga, com escopo de atuação menor, no mais alto nível, talvez só existam dois exemplos. Roque Marciano e o próprio Floyd Mayweather. O que eu estou querendo dizer é que provavelmente haverá um rejecida. Seja com a ajuda do fator tempo ou não, alguém vai fazer esse trabalho. E como bem salientam dos treinadores do John Jones, o MMA está em constante evolução. Reis já é um cara de uma outra geração, que chegou já com um background de atleta profissional. E tem 10 anos de imagens, de material para analisar o rival. Ou seja, dificilmente será surpreendido por algo. O Jones, por exemplo, tem muito menos informação sobre ele. Reis ainda é muito habilidoso, exatamente no ponto que parece ser o caminho para vencer John Jones, a trocação. Afinal, foi em pé contra Alexander Gustafson e Thiago Marreta que o campeão passou os seus maiores perrengues. E aí começam os paralelos com o Chris Weidman. Por mais que o americano tenha nocauteado o Anderson Silva, muita gente achou que ele seria o rejecida por ser um wrestler All-American. E tínhamos visto, via Tchel Sonnen, que o jogo de quedas era o caminho para destronar o Spider-Man. Reis diz que é como o John Jones jovem, mas a questão é, o John Jones jovem, desconhecido, arrojado, sem nenhuma pressão, venceria em competição o atual, rodado com mais recursos e mais pragmático? É claro que ser relativamente desconhecido, o Reis só tem 12 lutas profissionais, Weidman tinha 9 quando enfrentou o Anderson Silva, não quer dizer muita coisa. Porque é exatamente nesse tipo de luta que você fica famoso. Eu lembro muito bem que quando anunciaram Gustafson como desafiante número 1, foi uma broxada enorme, ninguém acreditava que o sueco tinha alguma chance. Depois, quando anunciaram o Daniel Cormier, a mesma coisa. Diziam que era uma manobra para evitar a revanche com Gustafson. Mas é aí que os paralelos entre Dominic Reis e Weidman terminam. Anderson Silva já era um atleta bem mais velho, de 38 anos, quando caiu. Nessa situação agora, o Reis tem 30 e o John Jones 32. O brasileiro também sempre teve um jogo baseado em reflexo e tempo de reação. Um segundo de desaceleração, como vimos, pode ser mortal. Já Jones se mantém no topo há tanto tempo exatamente por ser estratégico, pragmático, inteligente, não corre mais tantos riscos desmedidos hoje, não se mete em roubada. A chance dele ficar de guarda-baixa provocando o rival para tentar contra-golpear é nula. Inclusive, algumas das suas últimas lutas, a contra o Anthony Smith, por exemplo, foram das mais chatas, exatamente porque ele fez o necessário para vencer. Aliás, é Reis o contra-golpeador aqui. Então, pode muito bem ser que o John Jones não engaje e crie uma luta monótona para os fãs, mas mirando exatamente no mais importante para ele, o resultado. Na ponta do lápis, 25 homens já disseram, essa vez vai ser diferente. E o Reis diz também, vamos ver no sábado se o universo conspira e o destino sorrir para ele. Mas não se esqueçam, John Jones é resultadista. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Reis comete o crime ou não comete? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, para ver a minha prévia, o meu palpite final. É só clicar na resenha aqui do lado, eu tentei detalhar um pouco mais por lá. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima. E até a próxima.